Hoje vamos conhecer o Lalaporte de Malmaso. Vamos conhecer o Lalaporte. 40 minutos de espera no trânsito. Depois do taifu, ta genki né? Tão contente, feliz. Trânsito, estresse para entrar nesse Lalaporte. Uma hora de espera já na fila aqui. Lalaporte, Xoca no Malmaso. Para mim, um erro de planejamento. Esperar mais de uma hora na fila aqui. Sem chegar ainda, falta 200, 300 metros. Fora que ainda ali na frente tem que entrar para a direita e tem muita gente de espera lá. As pessoas estão abandonando o carro nos estacionamentos laterais. Tem a Nitori aqui do lado. Colocam o carro na Nitori e vão a pé. Erro de planejamento. Um shopping desse porte numa avenida de movimento grande. Fiz o Oca. E chegou sem a Rota 1. Movimentada. Para poder ficar esperando aqui dentro do carro. 30 graus aí fora. E tem que estar com muito objetivo para entrar aí dentro. Já estou quase descendo. Mas hoje eu tirei o dia para conhecer aí e vou tentar entrar. Vamos ver o que quiser lá. Vai demorar ainda. Um e meia da tarde. Cheguei lá no começo da fila no Farol. Era meio dia e meio aqui. Já tem uma hora que eu estou. Para andar 200, 300 metros. Dá uma hora. Para poder virar no Farol. Para a direita e entrar nesse Lala Port. Lala Port. Numazo. 31 graus. Desespero para entrar no shopping. Pessoal me espera o Farol. Vai de qualquer jeito. Não tem. Não tem mais. Nem respeito. Uma bagunça que vem. Uma desesperada de agora. E aí. Uma.... Uma soko manaka de ichamara. Min前 kelma manaka de meter. Oh. É. I stores. Não tem nem de polícia aqui para resolver, cada um entra do jeito que quer lá, para Você não tem que fazer isso e eu posso não. Tem que ter que ter que ter que ter o tipo, com o tipo. E você não tem que ter que ter que ter. Você tem que ter que ter. Você não tem que ter, então eu posso escutar. Você não tem que ter de que ter. O que é que está aí? 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 Olha lá fora! Bânico! Bânico está aí! Olha o bato! Olha o bato dando a volta só por causa de que está parado no meio da rua aí! Olha! Vamos morar na ideia! Ah! Eu apenas caso! Tchau! 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 Fique! Tchau! 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 Está errado! Também. Aqui. A terra. Anulhada por tu. Me desculpe com o dedo. Também. Também. A porta no parque. Também. Também. Socorro de fungelo. Deixe-o. Deixe-o. Agora, a minha tenta. Tente de cantar. Coi, já prometo daqui, ne de cantar. Coi, moite te tenta. Mãe do bússio. Tente de cantar. 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 Lala Porto no parque em Zana ainda, né? Lala Porto no parque em Zana ainda, né? Só quando daqui corre com o metro, ó, Nijicanda aí, ó Né? Sabe? Neste terreno já corre, ó Cadê? 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 Cadê, cadê? 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 Váquina a korek N 없다, ó Né? Né? A korek Tô comiste? E aí? Olha! Está aqui o o oque. Ainda não. Agora, 2 horas. Aqui, eu vou lá. Olha! 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Vamos lá. A ver, não. Olha, olha! É muito, olha. Cantei. Cantei. Está aqui. Cantei. Só este lado. Não tem um abraço. Olha! A onda, olha! 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 LALAPORTE, MATERUS Espera, LALAPORTE, que aí? YORU MATESCA NIDICAN CAKATAJA DO COCARACU PUMADE NIDICAN 200 metros daqui 500 metros NIDICAN 2 horas Uhhh, oi ver daí, mano